Gente, que mercadão grande, vocês viram? Enorme! Não dá pra gente ver tudo num dia só. Agora eu tô indo ali no outro mercado, que é o mercado de artesanato, né? Nossa, eu achei fantástico esse mercado aqui, enorme. Acho que foi o maior mercado que eu já conheci, assim, nas viagens que eu fiz. Acho que foi o maior mercado até agora que eu vi, viu? E muito bom, vi bastante coisa. Agora vamos ver ali o mercado de artesanato, depois acho que eu vou atravessar lá, ó, mostrar os pescadores pra vocês também. E aí só pra vocês terem uma ideia como é que é aqui o centro aqui de Aracajú. Então, gente, olha, saindo do mercadão municipal, atravessando aqui esse pátio, a gente já chega, então, no mercado de artesanatos, ó. Bom dia! Chegamos aqui no mercado de artesanato, tem umas lojinhas, tem umas lojinhas já aqui pelo lado de fora, lojão do queijo, ó. A gente vai primeiro odiar aqui por fora e depois a gente entra. Aqui tem as lembranças, né, pra você levar. Vamos ver pra lá, pra dentro, ó. Policiamento, aí cuidando dos pessoal. Onde você que entra, será, né? Laticínios. Acho que a entrada é aqui, ó. Aqui. Lojinha de pimenta, bom dia. Aqui as cachaças, ó. Cachaça aí. Lojão da família. Ah, obrigada. Eu tô mostrando aqui pro meu canal do YouTube, aqui, as lojas, ó. E bota aí embaixo no canal, Verônica Artesanato. Lá, Verônica Artesanato. Manda um linkzinho, ó. Olha lá, pode... Vocês têm Insta, não? Tem sim, Verônica Artesanato. Então, pode deixar, que a hora que sair o vídeo, eu vou mandar o link pra vocês lá. Verônica Artesanato. Pode deixar. Tá bom. Daí se inscreve no canal, deixa o like lá. Tá certo, então. Obrigada, meninos. Aí, olha que bonito, gente. Mas tá lá os potes, os filtros de barro, ó. Adoro esses filtros aqui. São os mais... comprovadamente eficazes aí pra... pra filtragem de água. Muito bem. Gostei bastante, viu? Tô gostando muito de Aracaju, viu, gente? Olha. Cidade muito gostosa. Ela é um pouco diferente, assim, do estilo de João Pessoa, sabe? Mas é uma cidade bem gostosa também, viu? Delaela, eu vou... Tbral Artesanato. É uma cidade bem gostosa. Tchau. tem mais pra lá ainda bastante coisa tem um tigre pra tirar umas fotos as plantinhas, temperos buchas agora vamos entrar pro lado de cá ver o que mais que temos aqui no outro lado do mercado aquela renda, renda de bilho a charela das flores mercado Tales Ferraz as flores aqui obrigada querida aqui são os cordéis pessoal que escreve bom dia entendi nada entendi nada ai olha gente que tudo esse mercado que maravilhoso sandalinhas de couro tem umas coisas cheirando bom aqui de comer tem que comer tanto no hotel que eu não tenho conseguido mais comer à tarde tanta coisa coisa não e agora gente nós vamos lá ver o pescadores que é do outro lado ó então do lado de cá nós temos dois mercados do lado de cá nós temos dois mercados o mercado municipal lá mercado de artesanato esse que eu saí agora e aqui do lado de cá tem os pescadores que ficam ali com os peixes vamos ver se a gente filma lá também e depois talvez vou dar um pulinho no shopping ali de ficar muito longo o vídeo eu parcelo pra vocês tá em várias prestações eu vi ela paradinha ali parece até uma estátua gente mas ela é de verdade ela tá mexendo a cabecinha tá vendo que bonitinha urubuzinhos e aqui deste lado gente tem os peixeiros também que ficam aqui ó então além de lá de dentro ter o mercado de peixe aqui fora tem também ó tá vendo que o pessoal pesca e já vem pra cá limpa o camarãozinho aqui bastante peixe gente peixe, peixe, peixe a gente vai filmar um pouquinho aqui ó mas se você tem frescura com cheiro aqui já não seria o ideal porque cheira peixe e eu não ligo eu acho que pra mim tá tudo tudo certo prefiro cheiro de peixe do que cheiro de cominho aqui os barcos ó eu não gosto muito de comprar assim fora gente porque fica nesse sol né peixe é uma coisa que deteriora tão fácil eu até tenho medo de comprar essas coisas assim até prefiro às vezes congelado porque congelado já vem industrializado bem que não é garantia também né você compra congelado achando que tá bom e na final das contas acaba vindo deteriorado também eu não sei escolher eu vou mover aqui dentro o problema é que esses lugares fica tudo molhado né assim ó molhadinho né ó gente vou finalizar o vídeo aqui no shopping então o shopping que recém abriu nem tem muitas lotas ainda tentei tomar uma água de coco não tinha água de coco em nenhuma ali na praça da alimentação não tinha acabei vendo uma no Burger King uma cachiquinha desse tamanhinho aqui daquela de 200ml 7 reais falei nem que a vaca tuça que eu vou pagar isso daí numa água de coco de caixinha né então vou finalizar o vídeo aqui com vocês deixando um grande abraço aqui dessa dessa pequeno vlog que eu fiz agora de manhã espero vocês reem mais vídeos ainda aqui no canal se não é inscrito ainda clica no botãozinho aqui pra se inscrever já deixa seu like e vem acompanhar a temporada aqui no Brasil tchau gente até o próximo vídeo como é que é o nome desse shopping mesmo? Aracaju Park Shopping Aracaju Park Shopping? gente então o nome do shopping é Aracaju Park Shopping que não tem água de coco vamos ver ali se sobremesas ali quem sabe se tem água de coco ou se pelo menos um sorvete né bem paradinho também tudo caro né gente deixa eu baixar o preço pra vender imagina uma água de coco de 200ml 7 reais e aí